A magia do Natal está no Well Corte Inglês e eu vim fazer as minhas compras de Natal. Olá, boa tarde. Posso recolher tudo lá em baixo? Obrigada. Estas são quentinhas. Depois levanto-as lá em baixo, pode ser? Com certeza. Obrigada. Agora venho buscar as compras que fiz online. E agora as comprei na loja. Obrigada e bom Natal.